Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguçando, eu faro, disparo em sua caça Ai, ai, ai O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vai E quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguçando, eu faro, disparo em sua caça Ai, ai, ai O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vai Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguçando, eu faro, disparo em sua caça Ai, ai, ai O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vai Me abraça e me beija Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau